Quarta-feira, como já dissemos aqui várias vezes, é dia da nossa advogadinha, dia de Rita Correia Santos aqui na Rádio, como já dissemos várias vezes, não é verdade? E por isso mesmo, vamos lá então. Olá, Ritinha. Olá, olá. Estás boa? Tudo. Estás bem disposta? Estou sempre bem disposta quando estou com vocês. Estás quase a ficar mal disposta, não é? Epá, lá vem mais um Zé. Por acaso desconheço o apelido deste Zé, porque é simples de perguntar. Olá, boa tarde. Olha, boa tarde para alguns. Boa tarde para alguns. É assim, esta brincadeira, epá, eu começo a ficar um bocadinho cansado disto. Você está com cara de quem deve e ninguém lhe paga. Olha, não sei se me devem, mas a mim ninguém me pagou realmente. Eu, é assim, o meu nome é José Compostível, boa tarde. Faço parte da família dos Zés, não sei se conhece ou não. Ui! Também indivíduo. Já estamos um bocadinho fartas dos Zés todos que passam por aqui. Está, olha, eu também estou farta disso que conheço para aí, sabe? Eu vou-lhe explicar. Eu ouvi o Costinha, o Costinha não é o do futebol, o outro. Não, o do futebol, ok. Ah, e vai haver aqui umas promoções e uma campanha dos combustíveis. E eu pensei, ah, combustível, com combustível dá combustível, não é? Portanto, é bem para mim. Bem, não é bem uma campanha. Afinal, é o quê? É um bônus. Ah, é um bônus. É um bônus. Eu tenho um pouco, um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho de respeito. Obrigada, obrigada. O que é que eu vou fazer à minha vida? Percebe? Porque vim ao caminho daqui e fiquei sem gasolina. Ameio. E, portanto, nem o Itrausher me salvou. Que conversa é essa? Que coisa é esta do Auto Voucher? É assim, é um programa. Sim. Basta aderir ao programa, registra-se gratuitamente naquela plataforma do eVoucher. Eu acho que, eu entretanto também já falei aqui dessa situação do eVoucher. Falou com o meu primo, sim. Porque, pois, porque isto foi criado o ano passado. Depois, só tem de efetuar uma compra numa bomba de combustível, aderente, não tem de comprar combustível. E tem que pagá-lo com o cartão bancário, ok? E depois o bônus é depositado na conta bancária associado ao cartão que pagou a despesa. Portanto, não pode ser para ganhar? Não, não. Eu vi lá. O desconto é atribuído, atenção, que o desconto é atribuído por consumidor. O que significa que na mesma família podem existir vários consumidores a beneficiar deste reembolso. Desde que sejam titulares de cartões bancários diferentes, ok? Ok, ok. E assim, uma vez que o bônus de 20 euros, isto ficou, o Auto Voucher ficou 20 euros. Só que só ficou disponível a partir de 7 de março deste ano. Quem pagou um consumo numa bomba de combustível entre 1 e 6 de março, recebeu apenas o bônus que estava previsto inicialmente, que eram os 5 euros, ok? Agora, para receber os restantes 15 euros, tem que se voltar a fazer novo consumo num posto de combustível aderente e aguardar pela transferência bancária nas 48 horas seguintes. Mas espera lá, isto afinal é uma coisa boa. É bom, é assim, dentro do mal. A senhora advogada, exatamente, dentro do mal. Dentro do mal. É melhor nem falar sobre isso, não é? Exatamente, não vamos para outras considerações, só estamos aqui a fazer informação do que é que é este programa. Exatamente, se não tinha que chamar o meu primo José Inflações, era uma certeza. Exatamente, exatamente. Mas isto para falar exatamente sobre este programa, como é que eu posso aderir a esta brincadeira? É assim, o registro é muito simples. Se nós só temos que aceder à plataforma do eVoucher, com a senha do portal das finanças, que toda a gente tem que ter, não é? Depois seguimos aderir, consumidor e aderir aqui, ok? Preenchemos os campos e clicamos em aderir. A partir daí podemos sempre usar estas credenciais de acesso, sempre que desejarmos entrar no site ou consultar o saldo disponível para o resgate. A adesão, se for a primeira vez que, porque quem já está inscrito no eVoucher, não precisa de fazer uma nova adesão. Mas se fizermos uma nova adesão agora, pode demorar até 48 horas a ficar ativo. Atenção, apenas é necessário aderir uma vez. Ou seja, se nós já estamos registados, não precisamos de o voltar a fazer. Ok, mas imagina, eu estou aqui a fazer a inscrição e a plataforma começa a pedir-me a atualização dos termos, das condições. Sim, mas temos que os ler e aceitar. E se temos sempre que o fazer, não há outra forma para usufruir dos benefícios previstos. Então, mas olha lá, oh senhora advocatina, aqui que ninguém nos ouve. Geralmente ninguém nos ouve. Exatamente. Só estas, desgraçadas. Só estas, desgraçadas. Joana, não. Joana, agora é a Beatriz. Magalena. Mariana. Beatriz. Pois, agora é a Beatriz, exatamente. Aqui que ninguém nos ouve, eu ainda posso receber os bónus, os pagamentos que fiz anteriormente? Não, apesar de na página de perguntas e frequentes da plataforma ainda estar prevista a acumulação dos valores não resgatados, essa possibilidade apenas esteve disponível para quem aderiu ao programa nos meses anteriores de novembro e a fevereiro. Com a mudança do valor dos bónus em março, que ocorreu agora de 5 para 20 euros, a plataforma passou efetivamente a disponibilizar apenas o resgate de 20 euros para as novas adesões. Isto há coisas que realmente me ultrapassam. Até diga-lhe uma coisa, quanto tempo é que demora a receber esse tal bónus que fala? É muito rápido. O reembolso é feito diretamente para a conta bancária do cartão que foi utilizado para o pagamento e é feito no prazo de dois dias úteis, é rápido. Mas, ó senhora advogada, eu tenho que saber qual é o valor disponível para gastar, como é que eu posso saber? É fácil também. Nessa plataforma do eVoucher pode-se consultar a todo o tempo o saldo disponível para o resgate. Tem que se fazer à mesma, iniciar a sessão, consumidor e selecionar no menu do lado, direito, que aceita a introdução das credenciais e aceita o acesso ao portal das finanças. E assim já se consegue ver qual é o saldo. A senhora advogada dá esta arte de facilidade como se isto fosse muito fácil. Mas é fácil, eu utilizo, eu estou a dizer causa própria. Eu já percebi que ganho a comissão. Não, não ganho, antes fosse, só quero informar. Minha pergunta é, isto há mil e uma bombas de gasolina, como é que eu sei se a minha bomba, aquela bomba que está mesmo ali, percebe, aderiu ao programa ou não? É a mesma coisa com a questão do eVoucher, que eu também já tinha explicado. Ou seja, em regra, os pontos de abastecimento de combustível aderentes devem afixar em local visível um distico que confirma a adesão ao programa do AutoVoucher. Mas é assim, também pode consultar sempre a lista oficial dos postos de abastecimento de combustíveis aderentes, que também está aqui neste site. Então, mas imagina, eu posso, pá, não sei, não é? A malta começa a divagar, não é? Sim, certo, sempre. Será que eu conseguia transferir o meu saldo acumulado para o outro contribuinte? Pois não, isso não dá. O saldo acumulado não pode ser transferido para outra pessoa. Sorry. Oh, senhora advogada, isto aqui entra de nós mais uma vez e agora é mais importante. Estou aqui com uma chatice com o fisco. Ui. É pois, é que eu tenho dívidas no fisco. Ui, é sério? Temos que tratar de regularizar, senhor Zé. Nós depois tratamos disso. Ok. O que eu queria saber é se posso, ainda assim, beneficiar do AutoVoucher. Pode, pode. Ah, posso mesmo com dívidas? Mesmo com dívidas pode aderir ao programa, todos os contribuintes podem aderir, contribuintes individuais, estamos falando de pessoas singulares, mesmo que não tenham a situação regularizada junto do fisco. Pronto, olha, isto faz-me lembrar aqueles contratos da MEO, sabe? Aquilo parece muito é bom, os pacotes todos, depois a pessoa quer rescindir e não pode. A minha pergunta é quando é que eu, se quiser cancelar esta brincadeira, se posso fazê-lo? Pode, pode cancelar a todo o tempo. Pô, agora, se o fizer já não vai poder voltar a aderir, nem a reativar a adesão anterior. E também não vai poder receber os bónus previstos. Até quando é que estão disponíveis estes bónus, AutoVoucher? É assim, o programa foi inicialmente desenhado para terminar a 31 de março. No entanto, dadas as recentes notícias de aumentos históricos no preço dos combustíveis, já levaram o Governo a admitir que pode, efetivamente, fazer um alargamento do programa. O portal do Governo refere já a ter um possível alargamento até 30 de junho. Mas vamos aguardar a publicação oficial dessa medida. Isto é tudo muito gira, senhora advogada. Só que eu estou aqui com um problema. Diga. É que o meu carro continua parado, não é? Ah, é verdade, o seu carro estava parado. Pois, pois. Mas, empresta-me gasolina da sua ou não? Bem, temos que fazer uma transferência direta, não é? Não sei como... Há um nome técnico qualquer para isso. Mas sim, qualquer um litro ou dois eu dispenso-lhe, senhor Zé. Ah, pronto. É que já que é advogada é o mínimo, não é? Quer dizer, por amor de Deus. Catarina... Não é Catarina. A Madalena. Não, Beatriz. A Beatriz, Beatriz. Pronto. Olha, obrigada pela oportunidade. Está despachado? Está despachado por hoje, mas também não fiquei muito... Não, fiquei, fiquei com você. Ah, já levou mais alguma informação. Fiquei esclarecido, mas continuo a achar esta advogada... É, é um pouquinho. Um pouquinho. Vê-se que é o que se arranja, não é? Um pouquinho. Os tempos correm, não está fácil. Mas não, pois não. Olha, Rita, obrigada por ter esclarecido. Nada. Eu, pessoalmente, fiquei bastante esclarecida. Pois é, tu querias saber, não era? Tu querias saber. Quero muito saber estas coisas. Estas coisas é sempre importante saber, já que não deixem os preços, que era o que deveriam fazer. É verdade. É que depois, desculpem, ela interrompe, é que depois é a troca de galhardetes, e, Lu, José, pai, não está para isto. Olha, é assim, é assim, senhor Zé. Habituz. Ah, pá, desculpa. Enfim. Obrigada, Rita, até para a semana. Até para a semana. Beijinhos. Até para a semana. Beijinhos. Beijinhos a todos. Tchau. Um am 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 pra am 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 amw am 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 am